...encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Alencada Silveira Júnior e Sargento Rodrigues, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovada. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a terceira fase da hora do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez. Os pareceres de redação final da proposta de emenda à Constituição, de número 9, barra 2019, e do projeto de resolução, de número 4, barra 2019. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a não existência de quórum para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Bosco. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. É a ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu solicitei uma questão de ordem e eu vou pedir encarecidamente à vossa excelência que possa acompanhar a questão de ordem que eu farei agora no plenário. Presidente, com base no artigo 165 e 166 do regimento interno, faço aqui a seguinte questão de ordem. Em data de 4 de fevereiro, às 8 horas e 5 segundos, protocolamos um pedido de CPI nesta casa que tem o seguinte teor, que eu farei a leitura, que deverá constar na ata para que vossa excelência possa encaminhar o despacho do presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados que subscrevem, venha ao presidente de vossa excelência solicitar em caráter de urgência nos termos do parágrafo 4º, aliás, presidente, deixa eu fazer a leitura aqui do requerimento da CPI. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que subscreve requer, os deputados que estes subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 112 do regimento interno seja constituída a comissão parlamentar de inquérito para no prazo de 120 dias apurar as causas do rompimento de barragens de rejeitos da mineradora Vale em 25 de janeiro de 2019, no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional legal, econômica e social do Estado, demanda investigação, elucidação e fiscalização por parte desta Casa, na medida em que faz ressurgir discussões sobre a segurança de barragens, licenciamento e fiscalização ambiental. O ocorrido registrado pela imprensa nacional e internacional vitimou, como anunciado pela própria empresa Vale, centenas de pessoas, o que demonstra a imprescindibilidade de se aprimorar a legislação estadual de modo a buscar maneiras de prevenir novos acontecimentos semelhantes no Estado, além do devido amparo às vítimas e rigorosa punição dos responsáveis. assim, diante do exposto, quanto com o apoio dos pares. Esse requerimento, senhor presidente, foi protocolado no protocolo oficial desta Casa, no dia 4 de fevereiro, às 8 horas e 5 segundos, portanto, o primeiro requerimento. E com base no artigo 165 e 166 do Regimento Interno, onde faço aqui a questão de ordem, retoma aqui o dispositivo do artigo 112 do Regimento Interno, que trata da questão da instalação da CPI, que diz o seguinte, senhor presidente, no seu parágrafo 4, parágrafo 4 do Regimento Interno, do artigo 112 do Regimento Interno, recebido o requerimento, o presidente despachará a publicação. presidente, com base nesse parágrafo 4 do Regimento Interno, protocolo, neste momento, um novo requerimento, solicitando, em caráter de urgência, que o presidente da Assembleia despache o requerimento da CPI, com o seguinte teor, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia e do Estado de Minas Gerais, os deputados que subscrevem, venham à vossa presença solicitar em caráter de urgência, nos termos do parágrafo 4 do artigo 112 do Regimento Interno, o recebimento, deferimento, para imediato instalação da Comissão Parlamentar de Inquieta, que visa apurar as causas do rompimento de barragens de rejeitos da mineradora Vale, em 25 de junho de 2019, no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. A apuração de mencionado fato é medida urgentíssima, uma vez que vitimou centenas de pessoas e animais, causando e mensurava o dano ambiental, também aos imóveis locais. Ademais, mencionada a proposição foi protocolada nessa Assembleia Exativa em 2 de fevereiro de 2019. Há mais, agora, presidente, há mais de 20 dias, tendo como primeiro signatário o deputado Sargento Rodrigues, acompanhado de outros 73 parlamentares. O Poder Legislativo Mineiro não pode se furtar, em hipótese alguma, de importante investigação a ser conduzida de forma imparcial, transparente e rigorosa. Segue a anex cópia do requerimento para a instalação da CPI. Este novo requerimento, senhor presidente, está assinado por 62 deputados, pedindo ao presidente da Assembleia que despache o requerimento. Presidente, eu quero aqui fazer um apelo. Deputado Sargento Rodrigues, Vossa Excelência, que é um regimentalista, conhece bem do regimento, este momento é para questionar a ata. Vossa Excelência está com um assunto totalmente diferente, não é o que está na ata. Inclusive, a ata foi aprovada. Então, agora é a hora dos oradores escritos, por favor, conclua. E Vossa Excelência está inscrito, você tem 15 minutos depois para fazer tudo isso. Você vai me perdoar, mas precisa cumprir o regimento. Daqui a pouco está falando, aqui, a tarde toda. Posso encerrar, presidente? Vou concluir, por favor. Pois é, a ata eu esperei, Vossa Excelência aprovou, então não há questionamento da ata. Mas faça o seguinte apê, presidente. O parágrafo 4º do artigo 102 é o seguinte, recebido o requerimento, o presidente despachará a publicação. Isso aqui não pode ser ao bel prazer do presidente. Existe um protocolo oficial. Protocolo oficial que foi assinado o requerimento por 74 deputados. Então, neste momento, eu estou protocolando este novo requerimento, dando ciência à mesa que existe um protocolo de um pedido de CPI com 74 assinaturas. E é com base neste novo requerimento que eu estou pedindo a questão de ordem para que o presidente da Assembleia, nos termos do artigo 166, responda a nossa questão de ordem. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma palavra, deputada Marília Campos. Primeiro, eu não poderia deixar de endossar a proposta que o sargento Rodrigues fez, senhor presidente, esse apelo, porque nós estamos tendo seguidas manifestações do povo de Brumadinho, das pessoas que lutam contra esse crime que ocorreu em Brumadinho. No domingo, tivemos manifestação na Praça da Liberdade. No dia 25 de fevereiro, teremos manifestação em Brumadinho. E a Assembleia atingiu o seu auge quando aprovou a legislação ambiental recentemente aqui. Isso é para o futuro. Agora, nós precisamos, senhor presidente, urgentemente, nós não podemos nos silenciar em relação à apuração. Nós não podemos nos silenciar em relação à questão que nós temos que ter, que é as reparações que eles têm que promover para as pessoas e para o meio ambiente. E a CPI, na minha opinião, ela é fundamental ser instaurada para que a gente continue nessa luta exigindo que aqueles que foram responsáveis por essa tragédia, por esse crime, façam as reparações que devem ser feitas. Então, eu queria apenas endossar as palavras do sargento Rodrigues, mas aproveitando agora para dizer de uma importante audiência que nós tivemos aqui ontem na Assembleia Legislativa. Se eu não estou enganada, a V. Exª participou parcialmente dela, que foi audiência da Comissão de Saúde, onde discutimos, talvez ali o primeiro ponto da reforma administrativa enviada pelo governador, onde discutimos a questão da escola de saúde pública, onde o governo propõe a sua incorporação na Secretaria de Saúde. Sr. Presidente, eu fiz uma proposta na Comissão de Saúde ontem, que o governo retire o projeto que propõe a incorporação da escola de saúde pública. Por quê? Veja bem, nós tivemos inúmeros debates da senhora Lenira, que responde pela escola de saúde pública, dos vários debatedores, todos eles defendendo a importância da escola de saúde pública para o planejamento, para a formação, para muita prestação de serviços que ela tem feito a Minas Gerais. Mas o mais importante, Sr. Presidente, foi a argumentação que foi feita tanto pelo secretário Bernardo, representando a Secretaria de Saúde, como também pela representante da Secretaria de Planejamento. Todos eles, o governo presente na audiência, reconheceram a importância da escola de saúde pública. E foi por essa razão, então, que eu propus que o governo retire o projeto de pauta. Porque quem reconhece a importância não pode propor a sua extinção. Quem reconhece a importância não pode retirar a autonomia financeira, a autonomia administrativa, de uma escola tão importante para Minas Gerais, na formação e na implementação de políticas públicas para o nosso Estado. Então, eu torno público esse requerimento, que ainda não foi aprovado, mas foi lido e acolhido pela Comissão de Saúde, na expectativa de que o governo ou apresente um substitutivo, ou retire o projeto de tramitação, porque isso é uma importante escola que, na minha opinião, se for aprovado do jeito que está, nós vamos acabar com uma instituição que tem feito inúmeros serviços para o nosso Estado, particularmente para a área de saúde pública, fortalecendo o SUS. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília. As questões de ordem serão encaminhadas para providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que acompanha a TV Assembleia, depois de um fevereiro intenso, com a formação dos blocos, com a composição das presidências, vice, membros de comissões permanentes da Assembleia, com o esforço concentrado para a votação do projeto das barragens, da proposta de emenda constitucional da transparência e do controle social, tenho agora a oportunidade, pela primeira vez nessa legislatura, décima nona, de subir a essa tribuna, para tentar aqui em poucos minutos fazer algumas reflexões sobre os desafios que nos esperam, todos nós, deputadas e deputados desta legislatura. Em primeiro lugar, reconhecendo que houve um nível relevante de renovação, então é muito importante para todos nós que já estávamos aqui, termos essa sensibilidade e abertura para o aprendizado, são novas e novos deputados com trajetórias distintas, de partidos distintos, com uma elevada representação partidária nessa casa, o que os cientistas políticos chamam de uma fragmentação partidária, mas eu tenho certeza que essa conjunção de trajetórias, de experiências, será importante para o resultado final da produção legislativa. E produção legislativa, no momento em que a política enfrenta desafios no mundo inteiro, há de se reconhecer que não só no Brasil, mas também na Europa, em outros continentes, há uma crise da representação, há uma crise dos partidos políticos, há uma crise da democracia, há uma crise de modelos, seja o socialismo real, seja a velha social-democracia europeia, do welfare state, seja o neoliberalismo, que não foi o último capítulo da história, o mundo está por construir a superação das desigualdades, da violência, do arbítrio, da miséria, em muitos países e continentes, portanto, a interrogação, também existencial da humanidade, ela extrapola fronteiras, ela vai além do nosso país. Então, nós temos que ter essa consciência, porque aqui estamos no parlamento do Estado, talvez mais politicamente importante do país, além de uma economia poderosa no cenário nacional, além das tradições e valores culturais, históricos, simbólicos, tão bem relatados aqui no pronunciamento do nosso deputado Virgílio Guimarães, já na sua estreia aqui na tribuna, da história de Minas. Então, esse parlamento tem uma responsabilidade, e uma responsabilidade com uma agenda muito importante. Nós já começamos a enfrentar essa agenda, infelizmente, sob a égide de um crime, o crime de Brumadinho, o que obrigou a concentrarmos, como disse, esforços para aprovarmos uma legislação mais dura, mais rigorosa, buscando um consenso que não ocorreu no final do ano passado. Agora, a nossa ação não se esgota nesse projeto. Nós temos, evidentemente, a apuração, sob as várias formas e propostas aqui já apresentadas, aqui no Congresso Nacional. Nós temos a necessidade, também, da reparação, daquilo que pode ser reparado pela empresa que cometeu o crime, a situação das famílias, dos moradores de Brumadinho e adjacências, e também avançarmos, na legislação ambiental, na questão dessa área, do chamado sinclinal moeda. Nós temos que aprovar uma legislação que busca uma maior racionalidade na compatibilização das diversas atividades econômicas desenvolvidas do sinclinal moeda, que vai dessa região do Barreiro, Brumadinho, Ibirité, Sarzedo, até a região de Conselheiro, Lafayette. Infelizmente, essa dificuldade de entendimento nessas matérias, eu mesmo sou autor de um projeto de lei resultante de uma comissão especial que tramita desde 2011 na Assembleia. Então, nós temos que concentrar esforços para que possamos aprovar uma legislação que busque também um vetor de desenvolvimento econômico diversificado para essa região. Região que tem recursos hídricos, que tem o turismo, que tem a biodiversidade, que tem outras potencialidades, se não a própria atividade minerária. Mas, além dessa agenda decorrente, principalmente desse crime de Brumadinho, nós já estamos com a reforma administrativa do governo Zema aqui na Assembleia. Eu vou repetir aqui, como líder do bloco de oposição, e aproveito aqui para agradecer aos deputados e deputadas que integram os partidos do bloco, Democracia e Luta pela Confiança em me destinar a essa honrosa tarefa, a nossa posição, que expressa também a nossa prática aqui nessa Assembleia já há alguns anos. É absolutamente legítimo que o governo que ganha as eleições, como ganhou o governador Zema, apresente sua proposta de adequação administrativa. Isso faz parte da cultura da política pública brasileira. Talvez isso nem fosse tão positivo assim. Mas faz parte, é legítimo que o governante apresente a sua proposta. Essa proposta merecerá, e já está merecendo de nós, todo o cuidado na análise, cuidado que não se prende apenas a questões técnicas, mas também a escuta democrática dos movimentos sociais, dos servidores, dos conselhos de políticas públicas. eu considero que, na análise de uma reforma administrativa, e eu tenho dito isso, é evidente que a economia é um peso importante, o recurso economizado, principalmente no ambiente de crise fiscal. Mas nessa balança, de um lado tem a economia, de outro lado, nós temos que ter o olhar sobre o impacto na prestação do serviço público, exatamente dirigido à população pobre, à população que mais precisa, que precisa do SUS, que precisa da assistência social, que precisa da segurança pública e da educação. Então, é nessa relação custo-benefício entre economia de um lado e prestação de serviço público de outro, que o nosso bloco vai se posicionar com maturidade, e, nesse sentido, algumas questões já são, no mínimo, polêmicas. Eu concordo aqui, reitero as palavras da deputada Marília, participei ontem da audiência pública que discutiu a extinção da Escola de Saúde Pública e a sua transformação em subsecretaria. A Escola de Saúde Pública tem mais de 70 anos, são de 200 a 300 mil pessoas capacitadas, bem formadas, agentes que estão a serviço do Sistema Único de Saúde, hoje, em todo o Estado, em 853 municípios mineiros, tem toda uma tradição de formação, não só dos servidores, mas de conselheiros, e ontem foi demonstrado na audiência pública que a extinção não vai gerar economia. Então, há também uma dimensão simbólica, extinguir a Escola de Saúde Pública é extinguir a maior instituição formadora dos quadros do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, essa proposta, no nosso entendimento, é uma proposta que deve ser retirada, não é nenhuma vergonha voltar atrás, nesse sentido. Eu mesmo era líder do bloco quando o governo nosso, Fernando Pimentel, recuou da proposta de fusão e extinção da FUCAM e da Ultramig, depois de um amplo debate. Então, eu considero que a extinção da Escola de Saúde Pública é um equívoco. Considero também que o enxugamento de estruturas, ele gera economia, mas nós temos que calcular bem até que ponto esse enxugamento não vai prejudicar, por exemplo, na área da cultura, o pleno funcionamento do sistema estadual de cultura, do plano estadual de cultura, os seus objetivos. A Assembleia Legislativa desenvolveu um belíssimo trabalho na construção da política pública de cultura e da forma que está colocada na fusão da cultura com o turismo. E aqui eu estou discutindo a estrutura hoje que ficaria para a cultura. É irrealizável o plano estadual de cultura na assistência social da forma que está colocado na proposta do governo Zema. As diretorias regionais seriam estabelecidas por decreto, acho que a Assembleia é o órgão legislador, no caso da saúde e da educação mantém-se as superintendências, no caso da assistência social não se prevê a existência das diretorias regionais, hoje são 22 diretorias regionais que prestam assessoria aos municípios e a proposta remete a decreto a criação dessas diretorias regionais. Então, já existem pontos a serem abordados, mas vou repetir aqui a posição que o Bloco tem discutido, o deputado Virgílio mesmo tem feito essas observações, eu vou conceder a parte, que é legítimo que o governo apresente a sua proposta. Agora, nós teremos aqui de aprofundar esse debate para que o serviço público não seja prejudicado e, principalmente, eu concluo essa primeira fase para conceder a parte ao deputado Virgílio, nós não podemos iludir a população com economias talvez até importantes, mas que não vão equacionar a crise fiscal do Estado. A crise fiscal do Estado tem raízes estruturais e tem relação com a relação federativa com a União e, nessa relação federativa, a rediscussão da Lei Candir é muito importante. Então, com todo o respeito que o governador merece, a meu ver, parece um equívoco, por um lado, valorizar a extinção de medalhas e, por outro, não exigir que o governo federal repasse os 135 bilhões que deve a Minas Gerais. Nós não vamos resolver o problema fiscal de Minas Gerais extinguindo comendas e acho até que algumas devem ser extintas, sim, mas nós não podemos fazer crer aos olhos da população que será, tirando o quadro de ex-governador ou extinguindo medalha e ficando omisso ou calado em relação à relação com o governo federal naquilo que é devido ao Estado, no caso, recursos resultantes da desoneração do ICMS nas exportações, iremos enfrentar a crise fiscal. Então, acho que é esse debate que nós devemos fazer e essa agenda é importante. Os municípios estavam aí ontem cobrando com razão seja o débito do passado, seja o do presente. Então, essa é uma agenda que a Assembleia vai ter que enfrentar, a relação federativa e a relação de Minas com o governo federal. Passo com prazer ao parte do nosso grande exemplar, deputado constituinte, Virgílio Guimarães. Obrigado, André. Agradecendo as suas palavras, as suas observações, concordando essencialmente com o seu pronunciamento, podendo ter alguma divergência pontual, eu queria focar na questão da escola de saúde pública, abordada por V. Exª, à medida que eu tenho sempre batido na tecla que o modelo escolhido para o Brasil para a organização do Estado é um modelo flexível de acordo com os objetivos de cada governo e, mais do que isso, até de acordo com os quadros disponíveis de cada governo. É um modelo. Por isso, a Dilma foi sucessora do Lula e fez sua reforma administrativa. Outra foi, mesmo situação, faz a reforma. Isso aconteceu na prefeitura de Belo Horizonte. É natural. Então, por isso, a minha postura, em princípio, favorável a que o governo Zema faça as adaptações adequadas aos seus objetivos de governo e a equipe que tem disponível. Mas eu não poderia deixar de acentuar aqui o porquê profundo de achar que isso não se aplica à questão da escola de saúde. Não se trata apenas da questão de economizar. Economizar recursos para aplicar em quê? O Estado não economiza para devolver para o contribuinte. é para deixar de gastar em uma coisa e gastar em outra. E o que seria essa economia aplicada? Normalmente, em serviços. Serviços que empregam principalmente em pessoal. Então, o foco não pode ser apenas em economia. Mas eu queria chamar a atenção aqui, deputado André Quintão, que a escola tem que ter uma certa autonomia toda escola. Não é escola de saúde. Lá não é um centro de treinamento de pessoal. Não é um centro de treinamento. É uma escola de formação e saúde pública. Portanto, ela tem que ter uma autonomia, sim, não igual à universidade, mas todas as escolas têm o seu grau de autonomia. Isso é importante do ponto de vista conceitual da educação. Portanto, é uma aplicação adequada. Se houver algum gasto suntuário absurdo que seja corrigido, que seja fiscalizado, mas o conceito da escola não pode ser o conceito de atrelamento ao cotidiano às demandas objetivas de cada órgão público. A escola tem algo de autônomo. Como era de saúde pública do Estado, ela se vincula aos objetivos de programas públicos que estão aí. Mas a escola é perene, ela não se adapta, portanto, não se adequa a essa ideia da adaptação fortuita do ponto de vista de cada governo. Concordo plenamente no que se refere à questão da escola de saúde pública. Obrigado, deputado. Deputado, pediria 30 segundos só para concluir aqui minha exposição. E, por fim, com certeza, a Assembleia vai discutir temas nacionais, como, por exemplo, um tema central hoje, que é a reforma da Previdência. E também os retrocessos sociais, a defesa da democracia. Agora, aqui, queria fazer quase que uma expressão de desejo e de vontade, que esse debate fosse feito democraticamente. Nós não podemos inviabilizar o funcionamento regular da Assembleia, seja nas comissões, seja no plenário, em função de posições políticas diferenciadas. Faz parte da natureza da democracia a divergência de pensamento, de correntes de opinião, de partidos diferentes. Todos que aqui estão chegaram pelo voto. Então, acho muito importante que essa diversidade hoje, tão presente na Assembleia, seja um ativo democrático e não um elemento de parabilização e inviabilização do funcionamento, principalmente das comissões permanentes da Casa. muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Marquinho Emos. senhor presidente, senhoras colegas deputadas, colegas deputados, senhores e senhoras que nos acompanham aqui da galeria e nos assistem também aí da TV Assembleia. Primeiro, boa tarde a todos e dizer que estou vindo aqui hoje pela primeira vez e venho também neste momento mais para dizer a todos do meu orgulho, da minha satisfação e também da minha alegria de estar podendo aqui hoje representar os mineiros e as mineiras aqui na Assembleia e também a minha região. Quero iniciar a minha fala agradecendo aos mais de 41 mil eleitores que possibilitaram a minha eleição e também agradecer a todos aqueles que torceram e contribuíram de alguma forma para a minha vinda a esta Casa Legislativa que é a Casa de todas e de todos os mineiros e mineiras. E aqui muito mais do que um calor um novato nessa Casa eu sou e serei um aluno um aprendiz sempre atento ao regimento e pronto para seguir as boas práticas. Trago para esta Casa e espero que sirva de contribuição para as discussões e nas aprovações de projetos de lei a minha experiência como prefeito por três mandatos de uma pequena cidade lá no Vale de Jequitonha minha carbonita cidade que tanto amo. Conheço muito bem as dificuldades a falta de recursos as grandes e as pequenas demandas da população mas também reconheço os esforços a dedicação e principalmente o compromisso e o desejo da maioria dos prefeitos em ver suas administrações atendendo aos anseios dos moradores e serem reconhecidos como bons gestores. Se aqui nesta Casa cada um de nós ao tomar posse já faz planos de como atuar e ser o deputado que atenda às expectativas dos seus eleitores temos que lembrar que lá no interior em cada município tem um prefeito e vereadores que também tem o desejo de cumprirem bem os seus mandatos. Estou falando isso não por oportunismo ou para ficar bem com prefeitos e vereadores. Falo isso por conhecimento de causa e por reconhecer o trabalho de quem está na base todos os dias. É importante lembrar que uma vida digna só é possível se a população tiver acesso à infraestrutura e serviços públicos básicos nos locais onde moram. Por isso precisamos estar atentos às demandas da base. sendo a mais imediata do momento é a volta dos repassos aos municípios o que pertence a eles. Esse é um compromisso do nosso mandato principalmente agora que estou compondo como vice-presidente a comissão de assuntos municipais e regionalização cuja presidente é a deputada Rosângela Reis junto aos demais colegas traremos temas pertinentes aos municípios e a Minas Gerais para os debates nesta comissão. Também trago como contribuição para o trabalho nessa Casa Legislativa minha experiência junto aos movimentos sociais e associações lá na minha região no Vale do Jequitonha. tive a honra de presidir a MAGE Associação dos Municípios do Alto Jequitonha por vários mandatos mas em 2004 colaborei na elaboração de projetos de desenvolvimento do território do Alto Jequitonha formado por 24 municípios. Foram meses e meses de estudos levantamentos de potencialidades definição de valores a serem aplicados e infelizmente quase 15 anos depois muito pouco foi de fato implementado. E por isso quero aqui expressar um desejo que tenho certeza ser de todos nós do Jequitonha e quem sabe de outras tantas regiões de Minas não aguentamos mais ouvir de governos que irão elaborar um plano ou projeto para o Jequitonha. O Jequitonha tem projetos e propostas para o seu desenvolvimento desde os tempos de Dom Pedro II. O que mais queremos e esperamos do governo no Zema se novo de verdade que coloque em prática alguns dos vários projetos já desenvolvidos. Aqui em minhas mãos tenho um projeto de desenvolvimento do Alto Jequitonha que passarei ao governo na esperança que seja analisado e implantado. Se trago Jequitonha no meu DNA tenho aqui que declarar a minha gratidão e a responsabilidade com outras regiões onde também recebi grande apoio tendo votação expressiva como o leste vertente do Caparaó zona da mata e boa parte do norte se tenho o dever e a obrigação de atuar como deputado de toda Minas Gerais maior deverá ser a minha dedicação a essas regiões tão especiais para a minha eleição. Também quero aproveitar esse espaço para prestar minha solidariedade a todos atingidos pelo rompimento da barragem Brumadinho. nessa semana ao completar um mês desse crime na última sexta-feira demos uma demonstração de compromisso com os mineiros e mineiras ao aprovarmos o projeto de lei 3676 que endurece as regras para as barragens em Minas mas precisamos seguir lutando para que os culpados sejam condenados a ganância e a irresponsabilidade não podem continuar matando nossa gente. Saibam caros colegas é com muita emoção e orgulho que me dirijo a vocês emoção por alcançar um dos mais altos degraus que um político almeja e poder exercer o nobre papel de representar como deputado estadual uma grande parcela da sociedade e de regiões do nosso Estado. Orgulho de poder dar voz àqueles e aquelas que mais precisam e estão vendo a cada dia seus direitos serem retirados e o que foi conquistado com muita luta sendo colocado à parte por esses governos. A desculpa é sempre a mesma solucionar a crise financeira. Todas as vezes que falam em contenção de despesa e redução de Estado a primeira iniciativa é a de cortar ou mexer naquilo que atende aos mais pobres. Eu afirmo que não aceitaremos que o peso da crise econômica seja colocado nas costas da população mais carente. estarei aqui na luta somando esforços com os demais companheiros de bancada em defesa dos direitos do povo brasileiro. Os trabalhadores e trabalhadoras de Minas e do Brasil não podem ser penalizados. Por fim, agradeço a todos e a todas. Espero ajudar com os debates nessa casa que conta com opiniões tão diversas o que é normal e importante para o trabalho legislativo. Estarei sempre aberto para ouvir e dialogar, mas sempre tomando as decisões de forma coerente aos princípios que norteiam toda a minha caminhada política. Meu lado sempre foi e sempre será o do povo, pela justiça e por uma vida digna a todos. Concedo a parte ao colega Rigito. Obrigado, deputado Marcos Lemos, Marcos Doval. Eu queria saudar com muita ênfase esse seu discurso que se apresenta a casa e ao Estado de uma maneira mais ampla, mas que a região, vários segmentos da sociedade mineira já o conhece muito bem, como eu conheço muito bem. queria trazer nesse momento de apresentação nessa tribuna da sua trajetória, da sua pessoa, ser também um que abona as suas palavras, saber que você é uma liderança local, mas que sempre teve uma dimensão regional, estadual e nacional. Você, na condição de prefeito de Carbonita, sempre teve uma ação muito mais geral junto ao partido, junto aos foros prefeitos, junto em todo momento, sem perder os seus vínculos fortes, com a responsabilidade com a população do seu município, de sua região, sempre teve um papel, uma atuação muito mais geral ali no Vale de Aquitinhonha e em todas as questões cruciais do nosso Estado e do país. Portanto, dando continuidade a essa trajetória, tenho certeza que o seu mandato nessa Assembleia não será diferente. vai manter o vínculo que tem com a sua aldeia, com a sua região, com o seu Estado, mas sempre de olhos postos no futuro e na grandeza do povo brasileiro. Obrigado, deputado Virgílio. Espero aqui receber muitas orientações de sua parte. Concedo a parte também ao colega, deputado, doutor Jean Freire. deputado amigo Marquinhos, há poucos dias atrás eu estava na internet e você sabe da amizade que eu tenho por você, dos meus filhos, com seus filhos, e o Facebook estava lembrando lá o momento que nós passamos juntos lá na minha cidade há poucos anos atrás. E você não sabe, Marquinhos, a felicidade de ver você nessa tribuna. A felicidade imensa. A emoção que você deve estar sentindo nesse primeiro discurso. Eu senti assim há quatro anos atrás, representando a nossa aldeia, o nosso pedaço de chão. É essa a parte mais importante do mundo. E você irá descer dessa tribuna fazendo o seu primeiro discurso e irá subir um outro deputado do Vale do Jequitinhonha. Parafraseando alguém muito importante na nossa vida, eu diria que nunca na história desse país a Assembleia Legislativa teve dois deputados natos do Vale do Jequitinhonha. Era um, agora com sua presença mais um. Então, isso é uma força imensa que se soma. E eu espero, e nós já estamos coletando isso, Marquinhos, que nós possamos colocar aí em cima o quanto de estudos de desenvolvimento que o Vale do Jequitinhonha recebeu. Por todos os governos, inclusive o nosso, passado. Fez um belo estudo, livros bonitos, gastou-se dinheiro para fazer um estudo de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Todo governo faz isso. Todo governo faz isso. E, de efetivo, de transformações, nós ainda precisamos muito avançar. o povo do Vale do Jequitinhonha não precisam que estudem eles. O povo está cansado de ser estudado. Eu sempre dizia, Marquinhos, que nossa região é usada em muitos momentos para doutores e mestres fazerem doutorados. E muitos deles não voltam nem lá para dar a tese de mestrado e doutorado ao povo para eles verem. Então, o povo do Vale está cansado de ser estudado. Nós queremos estudar. Parabéns, parabéns, muita alegria de ver você aí, meu companheiro. Obrigado, deputado, doutor Jean Freire. Pode ter certeza de você que é um exemplo e que eu quero espelhar, seguir a sua caminhada e ter o mesmo sucesso que você já teve aqui no primeiro mandato e está indo para o segundo. Conto com isso. conto com o seu apoio, com a sua orientação aqui e sempre trocando aqui nossas ideias até pelo conhecimento que a gente tem lá da região. E, como você já falou, nós dois somos os primeiros deputados e políticos da região que fizeram carreira e caminhada política lá na região. Nós já tivemos grandes políticos filhos da nossa região, filhos lá do Jequitonha, mas que não iniciaram e não fizeram a sua trajetória política a partir do Jequitonha. É diferente da gente que iniciou a nossa caminhada lá no Jequitonha, lá na base, junto com os companheiros e com a nossa realidade lá, política, e fazendo cada um, você como vereador lá em Itaubim, eu como prefeito em Carbonita. Então, fica aqui a minha alegria de estar aqui também tendo a sua companhia aqui como deputado e a sua experiência. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marquinhos, vemos, com a palavra o deputado Jean Freire. Sr. Presidente, primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo com muita verdade sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, eu me lembro que o senhor falou que faria desse cargo a imparcialidade e eu estou vendo essa condução assim. Parabéns. Cumprimentar a todos os deputados e deputadas aqui presentes, ao público que nos assiste aqui também presentes, ao público da TV Assembleia, muito obrigado por acompanhar os nossos trabalhos aqui, são fundamentais a importância que vocês acompanhem sempre. Cumprimentar também os servidores da comunicação, da polícia legislativa aqui nessa casa. Sr. Presidente, eu queria, primeiramente, falar sobre a audiência de ontem. a deputada Marília Campos fez comentários aqui, André Quintão também fez comentários aqui sobre a audiência que fizemos ontem na Comissão de Saúde, a audiência é essa solicitada por mim, graças à provocação dos servidores da Escola de Saúde Pública. Foi uma audiência com muita produtividade, gostaria de parabenizar a você, Guilherme, que esteve lá como vice-líder, e relator do projeto, ouvindo as pessoas, dialogando com as pessoas, não tem nada mais salutar do que isso, do que ouvir as pessoas. As nossas conduções, elas mudam muitas vezes quando a gente escuta quem realmente vive o problema. Parabéns. Gostaria de parabenizar ao governo, que mandou duas representatividades, o Bernardo e a Kenia, não parece, que é o Bernardo secretário de Junto de Saúde, a Kenia da CEPLAG, que souberam também ouvir, e isso deixa a gente feliz, isso deixa a gente feliz. Eu volto a reafirmar que desse deputado não entenda que a gente solicita a audiência e que a gente está nessa participação simplesmente por ser contra. Eu diria a você que, de início, eu ouço muitas pessoas e essa é a verdadeira forma do diálogo, saber ouvir, às vezes, mais importante do que saber falar. E, após conhecer a escola, e o meu primeiro contato com a escola não foi porque eu fui lá na escola, foi porque a escola foi até a mim. Eu nem era deputado, mas, como profissional de saúde, eu conheci a escola fazendo atuações no interior. a primeira escola de saúde pública vigília desse país que, das instituições que têm autonomia no governo, é a segunda que menos gasta. Ou seja, nem é gasto, eu não gosto dessa palavra. É a segunda que menos tem investimento nela. 99% dos servidores daquela instituição são efetivos e que fazem um trabalho bonito. ontem eu terminei a minha fala e é com muita verdade e sinceridade, Guilherme, naquele momento você não pôde estar lá por outras obrigações aqui na casa, mas deixou lá o seu pessoal acompanhando. Eu terminei a minha fala dizendo o seguinte, que o governo não perguntasse o que fará da escola de saúde pública para ele esperar e ele verá o que a escola de saúde pública fará dos seus servidores do Estado. ela pode ajudar na gestão. Um servidor bem preparado ele pode ajudar na gestão do Estado. Um servidor bem preparado pode diminuir o tempo de internação de um paciente, trazendo economia para o Estado. Um servidor bem preparado pode humanizar cada vez mais o atendimento à saúde. eu diria até que eles saíram de lá ontem quase convencidos, quase convencidos. E é nessa luta que eu espero de você também, Guilherme, eu chamo a você, a todos os deputados, independente de sigla partidária, para somar esforços, somar força para que a gente faça o oposto, possamos empoderar cada vez mais a escola e outras instituições, a Fundação João Pinheiro e outras instituições que podem ajudar tanto na formação de gestores, de profissionais, de servidores do Estado. Essa é a verdadeira economia, ao meu ver. Por se falar de escola, eu quero tratar de outro assunto, senhor presidente, das escolas do nosso país, das escolas de Minas Gerais. Mais especificamente, como o lugar mais importante do mundo é a aldeia da gente, das escolas do Mucuri e do Jequitinhonha. E por que eu quero tratar da questão dessas escolas? Porque essa semana, todos nós fomos surpreendidos com uma fala, um engano do ministro da Educação. Algo que ele chama de engano. Na verdade, ele não pediu desculpas, ele disse que foi um engano. que disparou o deputado Amarilha e-mails para as secretarias e parece que chegou até as escolas, solicitando, dentre algumas situações, colocando até slogan de campanha no e-mail, solicitando que filmassem, que fizessem vídeos para mandar, para ver nossas crianças cantando cantando o hino nacional. Primeiro, eu quero dizer que o hino é um patrimônio nosso, do povo brasileiro, ele não se trata de ser de esquerda ou de direita, eu quero deixar muito bem claro isso. Mas, eu adentro muitas escolas, deputado Andréia, faço isso com muita frequência. Eu fiquei pensando numa escola de Taquarau, uma comunidade de Itinga, onde o telhado está sendo suportado por eucalipto. Nós temos lá escoras de eucalipto segurando o telhado para não cair nas crianças. E eu vi um vídeo de uma jovem lá de Taquarau questionando e pedindo ajuda em relação a isso. Nós temos estudantes na comunidade de São Pedro, na cidade de Jequitionha, que também eu vi um vídeo há pouco tempo atrás, eles pedindo uma balsa, nem uma ponte, uma balsa, porque o rio estava assoreado, pedindo uma balsa decente para poder atravessar, ter o direito de ir e vir. Eu vi escola na comunidade do bairro Canoeiro, na cidade de Araçuaí, onde não tinha muro, até para lembrar daquela música, não tinha muro, não tinha nada. Eu vi escolas na comunidade de americaninha há tempos atrás, que, para a pessoa entrar na sala de aula, tinha que se abaixar. Tinha computadores que, quando chovia, molhava, que as crianças não podiam usar. Eu vi escolas sendo interditadas, e aqui não quero, deputado Virgílio, e sei que você trata muito bem disso também, trazer uma questão, as escolas estão nessa situação e é por causa desse governo aí. Não, não quero trazer isso. E não vou ser hipócrita e trazer isso. Porque um governo que começou agora, a gente não pode dizer que ele é o culpado por as escolas estarem assim. Mas nós tivemos um tempo, é verdade, que houve revolução na educação, criação de universidades nesse país, criação de institutos federais nesse país. E o que nós temos visto nos últimos dois anos é a diminuição de pré-escola, diminuição de escolas, deputada Laura, de educação infantil. A senhora teve outro dia no Vale do Mucuri, deve, não sei se visitou algumas escolas, mas nós temos lá escolas que precisam de muito apoio, nós temos lá o Instituto Federal, que foi criado e faz um belo trabalho, mas ainda que precisa avançar muito, nós temos lá a Universidade Federal do Vale do Jequitionho, que ainda precisa ser empoderada, mas nós temos tantos vídeos para mostrar a este colombiano, com o sotaque carregado, que é o nosso ministro, nada contra os nossos irmãos latino-americanos, mas nós temos tantos vídeos para mostrar e aqui eu quero dizer aos nossos alunos, aos nossos professores, aos diretores das escolas desse país, das escolas desse Estado, das escolas de Minas Gerais, do Vale do Jequitionho, do Mucuri, mandem vídeo para lá, para o Ministério da Educação, mandem, mandem o contra-cheque do professor, que é um dos que menos ganha nesse mundo, manda, manda uma escola sem merenda, manda mostrando os vídeos sem merendas, e deixo mais uma vez, não estou aqui dizendo que isso é culpa deste governo, mas precisamos mandar isso para ele, precisamos que eles vejam essas coisas, quanto tantos falam de escola sem partido, vamos mandar escola sem professor, escola sem vigilante, escola sem muro, escola sem piso, escola sem porta, escola sem teto, vamos mandar isso, escola sem dignidade para as pessoas ali estudarem e ter uma educação realmente digna, do jeito que as escolas estão, se ela continuar assim, aí sim nós vamos ter uma escola que não vai colocar na universidade o que ele mesmo disse há poucos dias atrás, que a universidade é só para uma elite, nós vamos ter uma escola que não vai ter a capacidade de colocar esses alunos na universidade, mas também nós temos coisas boas para mostrar, nós temos muitas coisas boas para mostrar, por exemplo, a comunidade do Alegre em Januária poderia mostrar uma escola quilombola que faz um trabalho maravilhoso de interação com o meio ambiente, com a irmã água, com a irmã terra, de produção, poderia mandar, os institutos federais aprovam seus jovens no Enem, lá no Vale do Jequitinhonho nós tivemos jovens com nota mil em redação no Enem, nós já tivemos jovens da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonho e Mucuri recebendo bolsa para fazer doutorado em universidades de renome fora do país, nós temos coisas boas também para mostrar, então eu gostaria que essas escolas e você jovem, você estudante que está me ouvindo, aliás, eu sempre falei isso quando entro nas escolas, não é de agora, eu sempre falei quando entro nas escolas que nós pudéssemos chamar os jovens e quando eles me chamam falam que o telhado está caindo e isso, isso no nosso governo também eu fazia isso, Vigília, eu falava o seguinte, encaminha vídeos, vamos mostrar a realidade, vamos mostrar a realidade da situação na escola, deputado Raul, porque isso é importantíssimo, gente ter o povo ao nosso lado para lutar, gente ter o povo ao nosso lado para empoderar, porque nós não fomos eleitos e colocados aqui para fazer para as pessoas, nós fomos eleitos e colocados aqui para fazer com as pessoas, e isso é importante, fazer com as pessoas e não para elas, então, eu espero que os nossos jovens possam cada vez mais se empoderar para que nós não possamos, em qualquer governo que seja, terem escolas em situações como nós temos ainda hoje no nosso país, para que nós possamos cuidar mais do nosso pedaço de chão, para que nós possamos cuidar mais da nossa aldeia, então, é isso que eu espero que os nossos jovens façam, eu volto a pedir aos nossos jovens e professores, e gostaria que, eu perguntei ali ao deputado Guilherme, o nome da secretária de educação, porque eu tive um primeiro contato com ela, e nós temos uma escola, deputado Guilherme, na cidade de Bandeira, escola estadual João dos Santos Amaral, que eu estive lá, que eu visitei, e não é de agora, não, eu visitei o ano passado, vou visitar ela nos próximos dias, se Deus quiser, e nós estamos na luta, porque essa escola, deputado, ela foi interditada o ano passado, as crianças não puderam assistir a aula nas salas, porque foi interditada, para onde eles foram fazer aula final do ano, na quadra, e a quadra, coronel Sandro, também foi interditada final do ano passado, não puderam ter prova lá, final do ano passado, e eu fui recebido este ano pelo companheiro Hércules, a secretária chegou na sala, e me parece que as obras já vão começar, então gostaria de agradecer, você mande o meu abraço a ela, o meu sincero abraço, o meu sincero agradecimento, eu sou um deputado de oposição, e fui lá e procurei, junto com o diretor, e a escola já está aí, se não começou essa semana, está começando as obras, então deixo o meu sincero abraço. Senhor presidente, o deputado Sandro, eu ia dar a parte, mas ele saiu e depois voltou, coronel, no final eu te dou pela ordem, tudo bem, senhor presidente, tudo bem, eu aguardo, você desculpa deputado, mas você saiu quando eu ia dar a parte, tranquilo, é porque realmente eu me ausentei aqui, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado deputado Jean Freire, com a palavra deputado Raul Belen, senhor presidente, caras colegas deputadas, caros colegas deputados, população aqui presente, servidores desta casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, boa tarde a todos, eu motivo de vir a essa tribuna hoje, caros colegas, primeiro eu quero falar sobre a audiência pública, que nós tivemos ontem, aqui na casa, quero cumprimentar a deputada, presidente da comissão de assuntos municipais, Rosângela Reis, pela audiência pública, e os deputados, que fazem parte também da comissão, cumprimentar e parabenizar os prefeitos que estiveram aqui presentes, defendendo o direito de todos os prefeitos e cidadãos mineiros, porque é preciso entender que o prefeito representa o seu cidadão, o seu município, e ontem esteve aqui o prefeito de Betim, doutor Vitório Medioli, e também o prefeito, o presidente da AMM, o Gilvan. eu quero parabenizar o presidente da AMM pelo trabalho incansável que tem feito junto a essa associação para que os municípios possam ser ouvidos e para que os municípios possam receber aquilo que, de fato, é de direito e que nós estamos aqui nessa casa já há praticamente um mês e falando muito a respeito disso, mas não podemos nos cansar de falar desse assunto, porque esse assunto precisa ser resolvido e não pode, de maneira alguma, ser protelado. Ontem, o que dominou essa audiência pública, em primeiro lugar, foi o pedido dos prefeitos que já estão cansados de fazer essa solicitação e aqui eu faço a mesma solicitação, colegas deputados, que o governador possa revogar o decreto que foi feito pelo governo anterior, aonde possibilitou que o Estado, de uma forma cruel, de uma forma desonesta e desumana, se arvorou dos recursos dos municípios mineiros. Volto a dizer e vou falar aqui durante os próximos anos, é uma situação sem precedentes na história do país, deputado Virgílio. O Rio de Janeiro, o governador ficou devendo funcionário, ficou devendo fornecedor, mas nenhum governador teve a audácia de segurar aquilo que era dos municípios Minas Gerais, deputado Betão, está quebrado de cabo a rabo, destruiu todo mundo. Os municípios não têm recurso, porque o recurso foi segurado pelo governo do Estado. E agora, eu vejo assim, o desespero e a necessidade é tanta nos municípios que os prefeitos, eles estão praticamente, deputado Virgílio, se contentando com o governador atual pagar um bilhão de janeiro que está devendo e revogar o decreto. Tem 12 bilhões da gestão passada, mas os prefeitos estão assim, nós precisamos receber um bilhão da gestão do governo Zema. Então, eu faço um apelo aqui a essa tribuna, um apelo ao governador, um apelo aos colegas do Partido Novo, que o governo do Estado possa sentar com esses prefeitos e fazer um acordo para que esse um bilhão retido em janeiro seja pago às prefeituras. Ontem, eu ainda disse na comissão que o que está acontecendo no Estado, falta de medicamento nos municípios, prefeito que não consegue pagar médico, já dispensou médico, plano de demissão voluntária, para que possa conseguir minimamente arcar com o custeio do município, está praticamente morrendo, está estourando uma barragem e morrendo 300 pessoas por dia no Estado de Minas Gerais por falta desse recurso que está retido. Ora, eu estou dando um exemplo, mas a coisa pode ser muito pior, porque só nós que estamos nos municípios sabemos do que esses municípios estão passando e nós não estamos vendo um norte, nós até agora não encontramos uma proposta. Eu já disse aqui que o governador nos use, pegue os deputados estaduais, pegue os deputados federais, para fazer uma reunião de trabalho com o presidente da República, com o ministro da Fazenda, para encontrar uma solução para Minas Gerais. Ontem eu ainda vi no noticiário falando que alguns estados, 10 estados poderão contrair financiamentos, como fez o Rio de Janeiro, que deu algo em garantia e fez financiamento com o banco privado. E Minas Gerais e o Rio Grande do Sul não estão nessa lista entre os estados. Então, é uma situação muito grave e que eu acho que o estado não tem condição de andar sem resolver o problema dos municípios. primeira coisa, revoga esse decreto. Revoga, não tem condição mais de barrigar essa situação. Tem que revogar o decreto e sentar com os prefeitos e falar, prefeitos, nós iremos pagar esse um bilhão da seguinte maneira. Já deu tempo suficiente para isso. Uma outra situação que também eu agradeço muito a comissão de assuntos municipais, nós teremos uma audiência aqui nessa casa com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para poder tratar sobre os financiamentos contraídos pelos municípios que esses empréstimos possam ser, os municípios paralisem de pagar esses empréstimos como uma forma de contribuição, como uma forma de ajudar o governo do Estado a pagar essa dívida gigantesca. gigantesca. Então, eu quero aqui sugerir ao governo do Estado que possa ele ser devedor do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e os municípios possam abater a sua dívida no crédito de ICMS. Isso é muito justo, porque quando o município contrai empréstimo com o BDMG, a garantia que o município dá é o ICMS. E o ICMS já está lá retido com o governo do Estado, deputado Andréa. Então, é muito justo que o governo do Estado fique devendo o BDMG e não o povo mineiro. Porque quando nós estamos falando de município, nós estamos falando do povo mineiro. É muito melhor o Estado dever o Banco de Desenvolvimento do que dever o município. Então, vamos fazer esse encontro de contas está mais do que na hora. Vamos começar a dar resolução para as coisas. A reforma administrativa está aqui e tal. É muito pouco. A Previdência foi encaminhada para o Congresso Nacional. Ainda assim, é pouco. A dívida com a União, vamos fazer uma renegociação. Já tem seis meses que não paga a dívida. E é pouco. Assim mesmo, é pouco. daqui a um dia vai chegar uma proposta nessa casa para mandar 70 mil funcionários embora. Ninguém me falou isso, não. Eu estou falando que é uma previsão para falar, nos rendemos, não tem como, nós vamos mandar 70 mil, nós vamos mandar 15% dos servidores públicos embora. para que isso não venha a acontecer, nós precisamos de um plano de ação para o Estado de Minas Gerais. Eu quero aqui, hoje estou, protocolei um projeto de lei na Casa, senhoras deputadas e senhores deputados, que dispõe sobre não incidência tributária para aquisição de veículos automotores para uso no transporte escolar, desde que esses veículos sejam adquiridos dentro do Estado de Minas Gerais. Aí, de repente, fala, não, mas o deputado está querendo que paga, mas está querendo isentar mais imposto no Estado de Minas Gerais. gente, não é nada disso. Nós precisamos, e nós estamos aqui, todos nós, representando o povo de Minas Gerais. Então, assim, existem algumas injustiças que nós precisamos corrigir. como existem gastos absurdos que são realizados pelo Estado, que nós também estamos aqui para corrigir. Estou estudando de noite a reforma administrativa para nós podermos contribuir para o Estado. agora, você pensar que o taxista, que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, adoro os taxistas e acho que é uma função muito nobre. Locadora de veículo, eles têm direito à isenção de imposto e isso facilita que eles comprem o seu carro depois. Aí, meu caro amigo, deputado Fernando Pacheco, o vanzeiro que está lá na zona rural, entrando naquelas estradinhas, carregando 10, 15 crianças, fica lá um ano, dois anos, três, quatro, cinco, seis, sete anos, aí vem um novo processo licitatório, deputado Adeli, que fala assim, as vans têm que ter sete anos de uso. Como é que esse coitado compra uma van para continuar o trabalhozinho dele? E eles estão prestando um serviço da maior grandeza que existe, que é dar a oportunidade para os nossos meninos terem acesso à escola, deputada Beatriz, que isso é um direito constitucional de todos terem acesso às escolas, e assim é por todos os 853 municípios de Minas Gerais. Aí fala assim, a van do fulano está caindo nos pedaços, ele não pode entrar mais na concorrência, não. Isso está acontecendo na minha cidade, está acontecendo na minha cidade, de chegar esses 105 pais de família que prestam serviço de transporte escolar na cidade, aí agora estão fazendo uma nova licitação lá, eles não servem mais para o município. Ah, eles não servem mais porque a van tem mais de sete anos de uso, e como é que eles vão comprar uma van nova? Como é? Porque esse povo paga o combustível, paga o cedo da van, entra nas piores estradas, que os municípios não estão tendo dinheiro para poder fazer manutenção das estradas, e esse povo vai trabalhando, carregando crianças e tal, aí de repente simplesmente você falou, tchau, muito obrigado, até aqui foi bom demais. Nós não podemos aceitar isso, e aqui esse projeto de lei, deputado Virgílio, é para corrigir essa injustiça. Então, eu quero rapidamente aqui, no meu tempo que falta, presidente, já acabou o seu tempo, só vou ler a justificação do projeto, o Brasil é um país sazonal com uma das maiores malhas rodoviárias do mundo. Nesse contexto, o transporte escolar se presta a garantir a segurança de crianças e adolescentes, conferindo tranquilidade a seus pais, a possibilitar o acesso de estudante às escolas de todos os níveis de ensino em todo o Brasil. Nesse especial aspecto, trataremos de trazer benefícios parecidos com os proprietários de locadoras de veículos, motoristas de táxi e algumas pessoas físicas com necessidades especiais. Revela-se importante asseverar que esses transportadores dos nossos maiores tesouros, que são as nossas crianças, muitas delas com necessidades especiais, necessitam possuir veículos modernos, atualizados e tragam segurança e conforto ao futuro do Brasil e do nosso Estado. Essa iniciativa é um instrumento relevante de garantia de permanência e de exercício do direito à educação, cláusula pétrea constitucional e motor do desenvolvimento social e econômico dos países mais desenvolvidos. Quanto à atividade econômica, é uma prestação de serviço altamente pulverizada, desenvolvida prioritariamente por motoristas autônomos, proprietários de peruas ou micro-ônibos adaptados às exigências regulamentares para esse tipo de transporte essencial ao acesso à educação. Diferentemente dos veículos automotores destinados a transporte de passageiros, no serviço de táxi por motoristas autônomos ou reunidos em cooperativas que são isentos do ICMS. O veículo destinado exclusivamente ao transporte de escolares é onerado plenamente pelo referido imposto. A isenção do ICMS facilitará a aquisição de veículos novos pelos motoristas responsáveis pelo transporte de estudantes, permitindo a renovação da frota e, consequentemente, a melhoria da segurança dos usuários, fomentando o crescimento dessa atividade de trabalho e permitindo com que esses profissionais atualizem suas frotas e exerçam seus ofícios de maneira digna, permitindo que esses profissionais continuem a contribuir com o transporte escolar das nossas crianças e adolescentes. Pela gratidão a tão nobre atividades, tomamos essa iniciativa. E como uma forma de proteger o Estado, em relação ao gasto, senhor presidente, nós estamos propondo nesse projeto que todos os veículos sejam comprados dentro do Estado de Minas Gerais, para que o Estado tenha receita. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Raul, Belém. Senhor presidente, senhor presidente. Esgotado, eu posso te dar pela ordem, daqui a dois minutinhos, vamos encerrar a primeira parte. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem, do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência torna sem efeito a decisão da presidência publicada no Diário do Legislativo de 22 de fevereiro de 2002, referente ao arquivamento do projeto de lei número 210 de 2015, e informa ao plenário que com o arquivamento do projeto de lei número 210, de 2015, ao final da 18ª vez de zoatura, o projeto de lei número 4.026, 2017, do deputado Velho Portel, passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 26 de 2018. Assim sendo, a presidência encaminha o projeto de lei número 4.026, 2017, a comissão de justiça, de segurança pública e de fiscalização financeira, para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno. A presidenta também comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno dos requerimentos números 187 de 2019, comissão de fiscalização financeira, 188 e 189 de 2019, da comissão de segurança pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. Comunicações. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matérias das seguintes reuniões. Comissão de cultura, de educação e de saúde, reuniões ordinárias dia 27 de 2 de 2019. Requerimento sujeito a despacho do presidente e requerimentos ordinários números 81 e 89 de 2019, da deputada Ana Paula Sequeira, solicitando respectivamente o desarquivamento do projeto de lei números 252 e 234 de 2015. Também o requerimento ordinário número 190 de 2019 do deputado Tito Torres, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 468 de 2015. A presidência defere os requerimentos de conformidade de conformidade com os incisos 32 do artigo 232 do regimento interno. Requerimento ordinário número 268 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a retirada de tramitação do requerimento 46 de 2019, que se encontra anexada ao requerimento 12, número 12 de 2019. Requerimento também ordinário número 269 de 2019. O deputado Roberto Andrade, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 687 de 2015, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno. Também o requerimento sujeito a... Requerimento... Bom, como agora tem dois... Tem um requerimento de minha autoria, eu pediria ao deputado... Deputado Fernando Pacheco. Deputado Fernando, por favor, gostaria que vossa excelência me auxiliasse aqui, vendo um requerimento de minha autoria, e já vou passar para... depois pela ordem do deputado Evi Gril, o primeiro, o deputado Virgil tinha se posicionado antes, poderia ser ele, depois a Sargento Rodrigues também tinha posicionado, tinha sido o primeiro, segundo. Passo à presidência do deputado Fernando Pacheco para ver o requerimento de minha autoria. Boa tarde a todos. Requerimento ordinário número 34, 79, 85, 87 e 88, barra 2019, do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando, respectivamente, o desarquivamento dos projetos de lei números 4.915, barra 2018, 1.442, 1.309 e 925, barra 2015, e o 3.904, barra 2016. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 22, 32, do artigo 232 do regimento interno. Devolvo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Pela ordem, deputado Evi Grilo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o uso da minha palavra é só para manifestar o meu carinho, o meu apreço para uma cidade que completa 199 anos, dia 2. A minha, o querido Uberaba, cidade, uma das maiores produtoras de grãos do Brasil, soja e milho, um polo fertilicultor muito grande, alta genética, a questão do melhoramento genético de todo o país passa hoje por Uberaba, a questão da agricultura, dos fertilizantes passa também por Uberaba devido ao polo que existe lá nessa questão. Uberaba, uma cidade é hoje uma das maiores de Minas, a segunda cidade do Triângulo Mineiro, como eu já disse, grande produtora de grãos da pecuária nacional. Nós temos agora dia 2 de março, onde ela celebra 199 anos de fundação, cidade que recebeu a minha e a minha família quando eu ainda tinha 8 anos de idade e cidade que eu aproveito também para agradecer aquele povo, senhor presidente, pelos 57.179 votos que eu tive no município de Uberaba. Eu deixo aqui meu abraço e esperando para o próximo ano, o duzentésimo ano da cidade de Uberaba, a gente possa fazer uma grande homenagem aqui no município. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Evi Grilo, deputado Sargento Rodrigues, pela ordem do deputado Sargento Rodrigues. presidente, eu pedi a palavra novamente pela ordem, fui auxiliado aqui pela nossa mesa, já fiz a questão de ordem, a questão de ordem está protocolada. Fiz questão, presidente, de colocar aqui duas faixas, mais de 300 vítimas em Brumadinho. A Assembleia vai ficar de braços cruzados? A CPI já. Nós não podemos abrir mão de um instrumento tão vigoroso, tão poderoso que é a comissão parlamentar de inquérito. Muitas vezes as pessoas que ouvem do lado de fora a gente falar de CPI não compreendem a dinâmica de uma CPI e o poder que a CPI tem. Enquanto um delegado de polícia, senhor presidente, às vezes leva seis meses para quebrar um sigilo bancário, esse sigilo bancário é quebrado apenas com a leitura do requerimento da CPI, ou seja, dura menos de um minuto um sigilo bancário. Os diretores da Vale, como aquele cidadão que esteve lá no Congresso, a Comissão de Deputados Federais, quando pediu um minuto de silêncio, presidente, em respeito às vítimas da tragédia criminosa que foi provocada pela empresa Vale lá na Câmara dos Deputados, ele permaneceu sentado enquanto todo mundo levantou e tomou uma posição de respeito em um minuto em silêncio às vítimas da tragédia criminosa de Muradinho, ele ficou sentado como se ele estivesse acima do bem e do mal. Ontem, senhor presidente, nós, eu, vossa excelência, deputado João Leite, deputado Noraldino, deputado Douglas e outros colegas, deputado Eli Grilo, estivemos ontem ouvindo, aliás, terça-feira, ouvindo a promotora Marta Larcher da promotoria que mexe na área de urbanística do Ministério Público. E ela trouxe um relato, ela pertence à força-tarefa do Ministério Público, ela trouxe um relato que a Vale já tinha um estudo de impacto de risco que ela sabia desde junho do ano passado que a barragem de Muradinho era de alto risco. Agora, mais do que isso, senhor presidente, das 57 barragens, 10 a Vale sabia, 57 barragens da Vale, 10 ela sabia desde junho do ano passado que tinha esse alto risco que poderia acontecer um desastre, uma tragédia como aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Agora, o que nos surpreendeu, deputada Beatriz Serqueira, é que na fala da promotora de justiça, ela trouxe que eles tinham um estudo de avaliação de qual gasto seria que eles poderiam ter com as mortes, com a indenização de mortes, com a indenização patrimonial do meio ambiente, ou seja, de todo o impacto que causaria no rompimento da barragemagem. Até isso, eles já tinham e que eles fizeram aquilo, senhor presidente. Aquilo foi calculado. Ou seja, nós preferimos pagar a indenização a essas vítimas, pagar a indenização do meio ambiente, ao patrimônio, a tudo aquilo que eles devem pagar, mas continuar funcionando. Porque continuar funcionando era muito mais lucrativo que lá, presidente, uma mineradora ganha bilhões. Não são milhões, são bilhões. Então, há ali o nosso entendimento, o entendimento, eu falo do direito penal, um dolo eventual está mais do que caracterizado. A tragédia é criminosa. A direção da vara, os diretores, tem que ser preso, senhor presidente. Tem que ser interrogados, feito o inquérito, processados e presos, porque aquela tragédia não pode ficar impune. Então, novamente, eu pedi a palavra à vossa excelência para dizer que a mesa da Assembleia, os demais colegas deputados que compõem, a primeira vice-presidente, a vossa excelência, segundo vice-presidente, e aqui eu estou sendo alertado aqui pelo colega deputado Alberto, lucro da Vale cresce 32% em 2017 para 17,6 bilhões de reais. Então, aquilo foi calculado. Eles estavam preocupados e estão preocupados apenas com o lucro. Então, esses diretores, presidente, nós temos que chegar até eles. E não será o delegado de polícia que vai conseguir chegar no segundo decral do inquérito. Apenas uma comissão parlamentar de inquérito para romper os obstáculos políticos. Como eu já passei por cinco CPIs aqui na casa, eu sei exatamente o que eu estou falando. Por isso, é necessário, e aqui, deputada Beatriz Serqueira, vossa excelência, que também é autora de um requerimento, o deputado Dr. Wilson, eu conclamo os meus colegas e colegas, deputados e deputadas, a também a cobrar do presidente da Assembleia apenas a assinatura despachando o requerimento da CPI. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Só para colocar ordem, o deputado Sandro, anteriormente, ele tinha pedido pela ordem, eu pedi que ele aguardasse, ele não se posicionou, mas eu darei, não é preferência, eu compreendo que o senhor teria essa preferência, depois deputada Beatriz, depois deputada Andréa de Jesus, depois deputada Bartô, desculpe, nesse intervalo, o deputado Tramonte também pediu, só que ele não se posicionou, Tramonte, então, vossa excelência ficaria depois da deputada Beatriz, depois deputada Andréa, depois deputado Bartô, e depois o deputado Betão, então, vamos organizar aí, que senão daqui a pouco eu perco o controle. Com a palavra, então, agora pela ordem, deputado Coronel Sandro. Eu pediria para a plateia, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao parlamento. A palavra está com o orador, eu pediria, eu pediria aí a compreensão da plateia, porque são vários oradores, inclusive pessoas que vão falar algo que vocês provavelmente estejam interessados. Vamos, vamos ouvi-lo, esse é o direito do deputado, e eu espero que nós possamos tocar essa agenda aí de forma bastante ordeira. Senhor presidente, senhores convidados, caros parlamentares, eu faço aqui coro às palavras do deputado Sargento Rodrigues, a comissão tem que ser instalada assim, rapidamente, nós devemos uma resposta a essas pessoas, a essas famílias que sofreram com esse crime lá de Brumadinho. Viu, deputado Sargento Rodrigues, parabéns, viu, por sua colocação. Mas eu vou me manifestar aqui, senhor presidente, em alusão à fala do doutor Jean, que não está aqui no plenário, é porque hoje ele falou praticamente quase sobre a educação, e eu sou um defensor ferrenho da educação, defensor de professores. Eu pediria para a plateia, peço compreensão da plateia, porque senão nós perdemos o... Senhor presidente, assegure o meu tempo, por favor, que eu... O pessoal da plateia, o pessoal vai atrasar, porque o tempo desse será descontado. Vamos com calma aí. Ele tem 15 minutos para falar, cinco minutos para falar, mas será descontado. Já perdi um minuto, senhor presidente. Muito bem. Então, continuando, eu sou um defensor da educação e de professores, mas serei duríssimo com doutrinadores e erotizadores de criança em sala de aula. Podem ter certeza que toda denúncia que eu receber, eu farei o secretário assinar um processo administrativo para demitir o doutrinador e o erotizador de crianças. Então, entendam, entendam, aqui é Bolsonaro, viu? se bater o pé para mim, tem que vir, porque eu não corro, não. Continuando, senhor presidente, eu peço que desconte o tempo aí para eu poder falar. eu pedirei para a plateia ter a compreensão. Eu pedirei... O Lula está preso, babaca. O Lula está preso, O Lula está preso, está preso, babaca. eu pedirei a... Senhor presidente, quem me chama de fascista tem que receber a retorção imediata. Isso está no direito penal. Eu estou chamando de fascista. Boa. 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 Senhor presidente, eu só quero que assegure o meu direito de falar. Eu pediria para a plateia, quanto mais essas manifestações, mais vai facilitar para ele. Não adianta, gente. Essa é a bandeira dele. Tem a Beatriz que vai poder falar daqui. Senhor presidente, se eu não puder falar, eu sugiro ao senhor que encerre a reunião plenária, porque não está tendo condição. Está sem clima, senhor presidente. Vossa excelência vai falar. E vamos descontar o tempo. Eu pediria... Pessoal, eu peço para a plateia, tem a Beatriz para falar, tem a Andréia para falar, o Bartô, tem várias pessoas que vão falar que assuntos de interesse da sociedade. Então, minha gente, tenha calma, é cinco minutos, está faltando pouco tempo, com a palavra coronel Sandro. Dó uma palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, vamos fazer mais uma tentativa para falar. Se me for permitido, porque, desde que eu fui eleito, senhor presidente, tentam calar-me, não vão conseguir. Senhor presidente, eu estou observando, de plano, eu peço o encerramento da sessão, porque, infelizmente, não está tendo condição. Senhor presidente, o coronel Sandro falou que luta pela educação. Eu não estou te ouvindo. O coronel Sandro falou que luta pela educação e daí começou os gritos. Pela ordem, presidente. Eu acho que é sem clima. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Não há número regimental, eu peço que encerre a sessão. É regimental, está encerrada a reunião. Parabéns, senhor presidente. A presidência encerra a reunião, convoca os deputados e os deputados para a ordinar de quinta-feira, dia 7 de março, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião.